O produtor de fotografia do filme Mar Negro, Marcelo Castanheira, foi o convidado do Inspira desta semana. Mar Negro é um longa-metragem rodado aqui no Espírito Santo, ele fecha uma trilogia de filmes do Rodrigo Aragão. Eu tive a oportunidade de fazer a fotografia desse filme e como já é de praxe, o Rodrigo sempre lança os filmes dele no Fantaspoa, que é o Festival de Cinema Fantástico de Porto Alegre e depois começa a correr Rio, São Paulo. Castanheira gosta de ficar por trás das câmeras e foi um dos colaboradores do Inspira. Então eu ajudei, ajudando a gente ali na TV, a gente ajudou nessa concepção mais técnica, nessa concepção mais estética do programa do que no conteúdo. E a primeira coisa que me veio na cabeça foi o interrogatório policial, que seriam dois entrevistadores com um entrevistado só. Então eu imaginei algo meio repressor, duas pessoas querendo arrancar de você o que inspira essas ideias. E foi bacana também porque eu estava falando de algo que eu gosto, que é audiovisual, que não só é meu trabalho, mas é algo que eu gosto muito. Eu vivo por audiovisual, independente de estar trabalhando, de estar no momento meu de lazer. Quando eu não estou fazendo, eu estou assistindo. Então foi bacana falar disso para ver que quem sabe a gente consegue inspirar futuros cineastas, futuros jornalistas, futuros publicitários, futuros profissionais do audiovisual. Vamos ver o que dá. Thatcha motor running Head out on the highway